Isso aconteceu lá no Conde, Flavinho tá agora ao vivo no hospital de trauma e tem todos os detalhes. Flavinho, conta pra gente que situação foi essa. Chama Flavinho direto do trauma. Olha já, se a gente acompanha neste momento a chegada de um jovem que foi atingido com vários tiros na zona rural do município de Conde. Isso aconteceu agora pela manhã e o jovem acabou morrendo. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU por uma unidade de suporte básico, mas acabou morrendo ao ser socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência. A unidade de suporte básico foi interceptada por uma USA na altura do distrito de Gurugi, mas a vítima acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. Os tiros atingiram várias partes do corpo, ainda não há informações sobre o que teria motivado este crime que aconteceu no distrito de Jacumã, na área rural de Jacumã, na manhã desta terça-feira. Trata-se de um jovem que foi atingido com vários tiros, foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. E agora, dá entrada aqui no hospital de trauma, o corpo deste jovem já sem vida. Eu volto contigo. Flavinho, obrigada. Olha, características de execução. As informações que eu recebi ainda há pouco foi o seguinte, que foram três homens, num carro, chegaram para matar. A prova é tanta, que foram vários tiros. Ou seja, quem foi, foi para fazer o serviço e completou. O que é que vai ser apurado aí? Primeiro, se esse jovem tem algum envolvimento com o mundo do crime, a gente não sabe ainda, Flavio vai trazer mais informações para a gente. O que é que vai ser apurado também? É se esse jovem, porventura, pode ter sofrido uma tentativa de assalto, mas mesmo tentativa de assalto não tem condição. O cara ia assaltar e deixar outro mais furado do que a peneira. Flavio, ao vivo, aqui, aqui na minha tela, nessa tela aqui, Flavio, no ar, conta para a gente. Foi o que aconteceu no Conde, Flavio. O Conde está esquentando, viu? É isso, Jaceline, olha, a vítima foi identificada como Otoniel Ferreira da Silva. Ele tem cerca de 30 anos. A gente não tem a idade precisa dele, mas, segundo informações, ele foi surpreendido por três homens que chegaram em um carro e foram efetuando os disparos contra ele. Ele foi atendido com vários tiros por todo o corpo, foi socorrido, como eu disse agora há pouco, por uma ambulância do SAMU até o distrito de Gurugi, onde essa ambulância, que era uma básica, foi interceptada pela USA e tentou reanimar o jovem. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O corpo já deu entrada sem vida aqui no Hospital de Trauma neste momento. Portanto, está aí a vítima identificada como Otoniel Ferreira da Silva. O crime aconteceu por volta das 9 horas e 40 minutos desta terça-feira, na zona rural do município de Conde, litoral sul aqui da Paraíba. Eu volto contigo. Obrigada, Flavio. Eu disse que as coisas estavam esquentando no Conde e eu vou contar por quê. Carla Pimentel, que é a prefeita eleita do município, postou um vídeo nas redes sociais agradecendo a vitória. Aí você pode me dizer, mas Jaceline, o que é que tem demais nisso? Calma que eu vou contar. Calma! O detalhe está agora, nesse vídeo.